Olá, peregrino da Tenda do Peregrino, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos continuar o nosso laboratório de exagese, fazendo a exagese, o exercício de exagese do Salmo 53. E dessa vez vamos continuar o que viemos fazendo até aqui. Eu não vou recapitular o que fizemos, porque basta você assistir aos vídeos novamente. Vamos pegar no verso 3. Lembrando que se a sua Bíblia, se você vai acompanhar o vídeo usando uma Bíblia, e a sua Bíblia é evangélica, é o verso 2. Se você vai acompanhar o exercício usando uma Bíblia e a sua Bíblia é católica, é o verso 3. O verso da Bíblia católica corresponde ao texto hebraico. O verso da Bíblia evangélica não corresponde à numeração do texto hebraico. É o mesmo texto, não tem diferença, mas a numeração difere porque a Bíblia católica segue a numeração do Salmo em hebraico. E o versículo 1 é, na verdade, o título, que não tem absolutamente nada a ver com o Salmo. Então, vamos lá. Verso 3 em hebraico, verso 3 na Bíblia católica, verso 2 na Bíblia evangélica. Vamos lá. Muito bem, começando então no verso 3 em diante. Elohim, ou Deus, desde os céus, se debruça para ver. Ou seja, ele se debruça, né? Sobre, se debruça sobre, se debruça para ver. Os filhos de Adão. Para ver, caso haja um sensato, um buscador de Elohim, um buscador de Deus. Juntamente se extraviaram e juntos se corromperam. Muito bem. Vamos agora interpretar esse verso. Permanece Elohim, a mesma designação, mas Elohim está nos céus, desde os céus. O que significa isso? Significa que Elohim está no seu palácio celeste, nós devemos compreender isso pela cultura antiga, não pela teologia racionalizada, moderna, em que Deus é espírito, onipresente, onisciente. Você esquece tudo isso para a compreensão do Salmo. Na compreensão do Salmo, Deus não é onipresente, não é onisciente, não é espírito, não está em toda parte, nada disso. Então, ele está nos céus. Mas está nos céus da mesma forma como no Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus. Literalmente. céus, na Bíblia hebraica, é a abóbada celeste, que é uma chapa de metal. E acima dessa abóbada celeste estão as águas da criação e o templo celeste de Elohim, o templo celeste de Yavé. Então, na ótica do salmista, Deus está no seu templo celeste. E o templo celeste, pela ótica deles, fica no mesmo eixo do templo terrestre. o ácris mundi, o umbigo do mundo. Então, a partir da capital, você imagina uma haste, um eixo, e lá no alto, sobre esse eixo, na ponta desse eixo, está o templo celeste da divindade. Por isso, para ela olhar para os Bene Adão, e já tratamos de quem são os Bene Adão, a divindade deve se debruçar, deve olhar para baixo. Por isso, não é nem o verbo se curvar, nem o verbo olhar. É o verbo se dobrar para ver, se curvar para ver. É como se você estivesse numa sacada de um prédio, na varanda de um prédio, de 30 andares, e aí você se debruça assim, na sacada, para olhar lá embaixo. Esse é o visual que você tem que imaginar. Então, por que Elohim está nos céus? Desde, que é a preposição? Desde os céus, Elohim se debruça sobre, mas é se debruça para ver, lá do céu, os Bene Adão. Aqui, o leitor ocidental moderno quebra as pernas. Mesmo que ele vá no hebraico, ele vai quebrar as pernas. O leitor, na verdade, o ouvinte original desse salmo, aqui já sabia do que se tratava. Nesse momento, qualquer ambiguidade do verso anterior se dissolve. Porque na Bíblia hebraica, Bene Adão, é um termo técnico. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos deixar de lado o termo técnico. Vamos traduzir ao pé da letra. Eu não vou informar a você o que são os Bene Adão na Bíblia. Vou deixar e você vai ver como a identidade deles emerge do próprio salmo. Aí, depois, então, eu te direi quem são os Bene Adão na Bíblia. Mas, anote, não perca de vista que Elohim, desde os céus, se debruça sobre os Bene Adão. Adão. Obviamente, não é a humanidade. Na sua Bíblia vai estar traduzido os filhos dos homens. Pode riscar, joga fora isso. Não há nenhuma hipótese, nenhuma hipótese, zero hipótese de ser a humanidade. também não há nenhuma chance de ser o conjunto dos homens vivos no crescente fé. Não. Só há duas opções. Ou é o conjunto dos judeus ou é um grupo dentro dos judeus. Só. Então, as traduções que traduzem filhos dos homens, que nem é uma tradução correta, porque a palavra é Adam, é homem, não é plural. Então, não é Bene Anashim, filhos dos homens, é Bene Adão, então é filho do homem ou filhos de Adão. Ou Bene Adão, como eu prefiro. Anote isso. E a Vé Elohim se debruça sobre os Bene Adão. Agora, a questão é, o que ele está fazendo? Por que ele se debruçou? Quem são os Bene Adão? Bem, já temos aqui uma ideia. Bene Adão, isso é plural, filhos, plural. Bene Am, aqui está em estado construto, Bene, e nós temos um plural aqui. Esses Bene Adão são os que se corromperam? Esses Bene Adão são os que praticam injustiça? injustiça? Como praticar injustiça? É um estado de corrupção? Os Bene Adão, se não tivessem se corrompido, deveriam estar praticando justiça? se eu disser para vocês quem é o Bene Adão na Bíblia, nós já saberíamos até do que o Salmo está falando, de tão óbvio que é. Mas vamos construir juntos para você aprender a tirar do texto as informações do texto. Então, vou mentir para vocês. Vamos anotar que nós não sabemos quem são os Bene Adão e que nós estamos desconfiados de que esse plural, filhos de Adão, correspondam ao plural do verso 2. Eles se corromperam e eles praticaram injustiça. Muito bem. Mas ainda não sabemos por que Elohim se debruçou sobre eles. Qual o interesse de Elohim em olhar para eles? Aí o texto é muito claro. Elohim se debruçou, para ver se há um sensato. Ou seja, não é para ver se na Terra, no planeta, na humanidade, ou paciência com esses intérpretes. É para ver se neste grupo, que é o Bene Adão, há pelo menos um sensato que seja. Olha, já começamos a perceber que há um fechamento aqui. sensato, insensato. Quando o salmista olhou para esse grupo, ele viu um insensato, porque o grupo está corrompido. Mas quando Elohim vai se debruçar sobre esse grupo, ele procura um sensato. então será que esse grupo de Bene Adão não tivesse se corrompido, não tivesse praticando injustiça, eles deveriam ser sensatos? Então, o que é ser sensato? Ser sensato é praticar justiça. Gente, acompanhe o raciocínio, isso é silogismo, sem isso você não consegue lidar com Bíblia hebraica. Com isso, você fica borboleteando igual a barata bêbada, se chocando contra as palavras sem ter domínio nenhum sobre o texto. Olha o raciocínio. Há um insensato. Esse insensato faz parte de um grupo que se corrompeu. Esse grupo se corrompendo passou a praticar injustiça. Pois bem, se esse grupo não tivesse se corrompido, se esse grupo não tivesse passado a fazer injustiça, ele continuasse a fazer justiça, eles não seriam insensatos. Porque quando Elohim se debruça sobre os Benê, Adam, ele espera encontrar um sensato. Mas se ele encontrar um insensato, ele encontrará esse insensato praticando injustiça. Então, se ele encontrar um sensato, ele encontrará alguém praticando justiça. Entende? Como tudo é articulado? É aritmético. Cada palavra está intimamente relacionada à outra. Você não pode fazer essas exegeses malucas de pegar uma palavra crocodilo. Aí tem crocodilo no nilo. Aí você... Vamos botar crocodilo aí porque tem no nilo. Você não pode fazer essas coisas. Todas as informações têm que nascer da organização textual. Muito bem. Vamos continuar lendo? Vamos continuar lendo. Então, o sensato é o contrário do insensato. O insensato é quem pratica a injustiça. Logo, o sensato é quem pratica justiça. Mas há mais. Elohim, desde os céus, se debruça para ver sobre os filhos de Adão para ver se há um sensato, um buscador de Deus. Como eu adoro exegésio? Vamos de novo? O insensato é aquele que se corrompeu e, tendo-se corrompido, pratica a injustiça. E ele pratica a injustiça tendo-se corrompido porque, para ele, não há Deus. Deus não fará nada. Ele não se importa com o que Deus possa fazer. agora, o que Elohim espera? Elohim espera que, atenção, entre os Benê Adão, haja um sensato, um que pratique justiça, um que busque a Deus. Então, perguntarei a você, no texto, o que é ser sensato? congele o vídeo, reflita e responda. Ser sensato, no texto, é praticar a justiça. O que é praticar a justiça no texto? Buscar a Deus. Então, é um ciclo de sinônimos. Buscar a Deus é praticar justiça, é ser sensato. Buscar a Deus é praticar justiça, é ser sensato. Buscar a Deus é praticar justiça, é ser sensato. Qual é o inverso disso? Se você não é sensato, você é insensato. Se você é insensato, você pratica injustiça. Praticando injustiça, você não busca a Deus. Você age como se Deus não fosse tomar nenhuma medida a respeito. Compreende? Tudo articulado. Nenhuma palavra do texto sobra. nenhuma palavra falta para a interpretação. Só estamos lendo o que está escrito, mais nada. Não acrescentamos nada, não tiramos nada, não chutamos, não inventamos, não especulamos, lidamos única e exclusivamente com as informações da narrativa. É bonito isso, não é bonito? Você acha que você é capaz de fazer isso? É. Domínio de língua portuguesa, gramática da língua portuguesa, para ontem, rapaziada, gente peregrina, quem ainda não comprou a sua gramática, compre, porque é chegado o fim. Algum domínio de hebraico, não precisa ser pavão de ficar falando hebraico na internet. e na hora de você fazer exagésio, não saber fazer, mas você precisa ter um domínio de hebraico, cultura do Antigo Testamento, domínio absoluto da cultura do Antigo Testamento. O que você ganha com a tradução do Antigo Testamento? Tradução do Antigo Testamento, você ganha a cultura do Antigo Testamento, aumenta o seu domínio de hebraico e coroa tudo com domínio de língua portuguesa. Isso é exagésio. para mim, isso e só isso. Está claro? Vamos ler, então, o que nós vimos até aqui e vamos perguntar o que nós não sabemos ainda. Disse o insensato no coração dele, não há Deus. Corromperam-se e praticaram injustiça. Não há o fazedor do que é bom. Elohim desde os céus se debruça sobre os filhos de Adão para ver se há um sensato, um buscador de Deus. O raciocínio continua no verso 4, mas vamos deixar o verso 4 para o próximo vídeo. Mas não terminou o raciocínio. Mas, o que nós já sabemos e o que nós não sabemos? Nós sabemos que o Salmo se refere a um grupo. está espelhado. O verso 2 descreve aquilo que o salmista vê no grupo. Corrupção, prática de injustiça, o comportamento como se Deus não estivesse presente e a condição de insensatez desse grupo e do naval, que não sabemos se é o chefe do grupo ou se apenas representa qualquer um dentro desse grupo. Como espelhamento no verso 3, está aquilo que Elohim pretendia encontrar na cidade. No verso 2, o que o salmista encontra na cidade. Um grupo corrompido, praticando injustiça, insensato e que não busca a Deus. e na ótica do salmista, o que Elohim pretendia encontrar na cidade? Os Bene Adam, que é o grupo onde houvesse insensato gente que buscasse a Deus. Ou seja, é espelhamento. Os Bene Adam são o grupo. Por isso, o judeu que ouviu esse salmo pela primeira vez já sabia de quem está sendo dito. Mas ainda não levantaremos. Sabemos quem é o Bene Adam? Há algum elemento que vai nos sugerir? Elementos que nos sugerem? Sim. Você precisaria sair do seu mundo teológico e ir para o mundo teológico do Antigo Testamento. Por exemplo, a quem cabe a prática da justiça segundo a teologia do Antigo Testamento? Quem é o gestor da justiça? A quem cabe a manutenção, a garantia e a prática da justiça? Não só em Israel. Você pode procurar no Google as telas de Hamurabi. Cadê os reis? A teologia da libertação dirá que a justiça é atributo profético. Nada mais errado. Totalmente errado. A justiça é atributo do rei, da coroa. O problema profético do profeta crítico é porque o rei fala de justiça e não pratica. Então, o profeta se apropria do conceito monárquico de justiça. O conceito é monárquico, não é profético e usa como denúncia contra o rei a própria plataforma demagógica do rei. Mas o gestor da justiça é o rei. Ponto final. Logo, se Elohim se debruça sobre os Bineadam e espera que eles estivessem praticando justiça, estamos diante do grupo do rei. É a corte. Isso já está presente. Isso se confirmará quando nós descobrirmos quem é o Bineadam. A pergunta seria por que o pessoal do rei é chamado de Bineadam? O que leva os intérpretes todos traduzirem errado considerando que é a humanidade e não se trata da humanidade? Ou considerando eventualmente que se trata do povo, não se trata do povo? Por questões que nós vamos comentar adiante. No verso 4 e depois no verso 5 vai ficar claríssima a identidade do Bineadam. Mas aqui a gente já poderia considerar. E aí nós poderíamos avançar. Estamos especulando. Mas com base na literalidade do texto. Se o Bineadam é o grupo do rei, se Yavé Elohim esperava que o grupo do rei estivesse praticando injustiça, mas eles se corromperam, estão praticando injustiça, não buscam a Deus, aquele insensato lá em cima, no primeiro verso que nós nos perguntamos no vídeo anterior. Se ele seria o chefe, seria o próprio rei? Porque se o Bineadam, o grupo corrompido, que não pratica justiça, que não busca a Deus, é o grupo no qual o insensato está, o insensato é o chefe? O salmista está apontando o dedo direto na cara do rei? É o rei que está dizendo no coração dele que Deus não vai fazer nada a respeito? Vamos aguardar. Mas você perceba que já está desenhado. Neste momento, o judeu que ouviu esse salmo pela primeira vez já sabia, até o CPS do naval. Mas a gente está longe demais. nós perdemos as informações da Bíblia. Eu as recuperei. Então, eu olho, eu enxergo exatamente como um judeu da época. Mas quem lida com a Bíblia de modo absolutamente tresloucado nos ambientes sejam acadêmicos, sejam eclesiásticos, perdeu de vista completamente a cultura do Antigo Testamento. Se bate contra o texto, contra uma mariposa, contra a lâmpada. É preciso a gente apagar a lâmpada para poder voltar a enxergar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.